Nós estamos em 2018, você sabia que a depressão ia ser considerada até acabar esse século 21, 30% da população e nós estamos só com 18 anos desse século que começou e a depressão já atinge 30% da população dados da Organização Mundial da Saúde. E essa matéria da revista Exame que a gente está falando, aqui ela diz, em 2017 a depressão tornou a causa mais frequente do afastamento do trabalho no mundo. E você sabia que a depressão, quando a depressão, nós temos dois tipos de depressão, a depressão interna, que ela é queda da serotonina, esse neurotransmissor que você acabou de ver. E nós temos a depressão externa, que é promovida pelos agentes externos. Então a gente tem dois tipos de depressão, já atinge de 10 pessoas, 3 estão depressivas. E você sabia que a depressão é uma doença que mata muito? E você sabia que tem como você controlar a depressão, não só como remédio. O remédio só faz 20% da mudança da depressão no seu quadro psíquico. 80% é você buscar terapia, é alimentação, é exercício físico, é você buscar ajuda das pessoas para você sair desse quadro depressivo. Depressão não é frescura, depressão não é falta de marido, depressão não é falta de dinheiro, depressão não é excesso de dinheiro, depressão não é porque apanhou demais ou apanhou de menos. Depressão é uma doença que acomete os profissionais. Você já ouviu falar síndrome de burnout? A palavra burnout quer dizer queimar-se por inteiro. Muitos profissionais estão acometidos disso. E sabe por que os profissionais estão acometidos disso? Porque eles não estão dando importância essa área que eu sou apaixonada, que é a área da psicologia. Então a gente tem que parar e dar mais importância o aspecto psicológico da nossa vida.